Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Hoje temos uma triste notícia para compartilhar. Mas antes de qualquer coisa, peço que se inscrevam no canal e deixem seu like. Obrigado! É com pesar que informamos o falecimento de uma talentosa mulher que deixou um legado incrível devido aos seus trabalhos. Atualmente, ela enfrentava um grave problema de saúde, uma batalha contra um terrível câncer de mama. Infelizmente, após complicações, nossa querida não resistiu e veio a falecer em apenas uma semana no hospital. Trata-se de Miguelina Vecchio, uma mulher de 60 anos conhecida no meio da política. Ela havia sido vice-presidente do Partido Político PDT e deixou uma marca significativa em sua trajetória. Sua determinação e dedicação serão sempre lembradas por aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la e trabalhar ao seu lado. Neste momento difícil, prestamos nossas condolências aos familiares e amigos de Miguelina Vecchio. Que Deus possa confortá-los nesse momento de dor e que a querida Miguelina descanse em paz. Aproveitamos para lembrar a importância da prevenção e conscientização sobre o câncer de mama. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais para aumentar as chances de cura. Vamos nos unir na luta contra essa doença e apoiar uns aos outros nessa jornada. Agradecemos a todos por acompanharem o canal e compartilharem esse momento de reflexão e homenagem. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu like e compartilhar com outras pessoas. Até a próxima notícia, e que possamos sempre lembrar e honrar aqueles que nos deixam.